Hoje eu vou te contar a história do rei mais esperto da Inglaterra. Um cara que tinha ficado sem nada de herança e na base da esperteza conseguiu tomar tudo que seus irmãos tinham. Quer saber como? Então fica aqui comigo porque hoje não tem mitologia, mas tem sim figuras lendárias. Essa história começa no século XI e sim, isso faz muito tempo. Tanto tempo que o mapa da Europa era praticamente irreconhecível. Olha aí, a gente ainda tinha o poderoso, sacro Império Romano dominando boa parte do mapa. Mas o que interessa aqui pra gente é aquele pedacinho de terra ali no norte do reino da França. Tá vendo ali? Uma manchinha roxa? Ali ficava o Ducado da Normandia e o seu governante era o Duque William. Tem duas coisas que você precisa saber sobre esse cara. Primeiro, ele era um bastardo. Era descendente de invasores vikings e herdou o Ducado da Normandia, mesmo que fosse filho de um caso extraconjugal. E quem assistiu Game of Thrones sabe o que os nobres acham de bastardos no poder. Só que a segunda coisa que você precisa saber é que o cara era obstinado, poderoso e muito esperto. Suas vitórias em batalha falaram mais alto do que o seu nascimento, até o momento em que ele ousou fazer o impossível, invadir a Inglaterra. Olha de novo no mapa, compara o tamanho da Normandia com a Inglaterra. Pois é, o cara conseguiu ser dono de tudo isso. E se você estiver se perguntando como, a resposta está no sangue. Acontece que o Duque da Normandia era primo do rei da Inglaterra, que era chamado de Confessor, o Edward. E aqui eu vou resumir bastante a história. Depois da morte do rei Edward, que não tinha filhos, surgiram vários pretendentes para o trono inglês. Para variar, né? O primeiro foi o próprio William, que tinha sim uma boa relação com o Edward. Além de primos de primeiro grau, eles ainda tinham um passado juntos. Isso porque a corte inglesa toda já tinha se refugiado na Normandia anos antes, quando a Inglaterra foi duramente atacada por escandinavos. Então meio que tinha uma dívida de gratidão entre eles. Mas os nobres da Inglaterra não quiseram saber dessa história e tentaram de tudo para impedir. O cunhado do rei dizia que deveria ser ele o herdeiro e não William, que nem em inglês era. Até o rei da Noruega entrou nesse jogo dos tronos. Foi uma confusão. E uma confusão dessas só se resolve de um jeito, com guerra. Foi na lendária Batalha de Rastin que tudo se resolveu. William saiu vitorioso e se consagrou o novo rei da Inglaterra. Por isso, até hoje, o cara é chamado de O Conquistador. E não era só terra que o cara conquistava, não. William teve muitos filhos, com muitas mulheres. Aqui nós vamos falar de três. Robert, o filho mais velho, que tinha um temperamento muito parecido com o pai. William, o ruivo, que era o filho favorito. E Henry, o mais novo, que desde pequeno se mostrou o mais inteligente e sagaz dos três. Sabia até falar latim, enquanto seus irmãos mal falavam inglês. O Conquistador morreu 21 anos depois da conquista da Inglaterra. Ele estava prestes a completar 60 anos de idade, um senhor. E dá só uma olhada na herança do cara. O Robert ficou com o ducado da Normandia. O William recebeu a custódia da Inglaterra. E o Henry ganhou uma bolsa cheia de dinheiro. E ele não gostou nada disso, viu? Justo ele, que era o mais capaz dos três, ficou sem nada para governar, que é o que ele realmente queria. Acontece que seus irmãos também não gostaram da divisão. O Robert era o filho mais velho e achava que deveria ficar com a Inglaterra, que era a maior parte das terras do pai. Já o William não queria dividir nada. O resultado foram muitos anos de guerra e revolta entre os irmãos, um duque e um rei. Enquanto o príncipe, cheio da grana, apenas assistia. Até que ele começou a agir. Com o dinheiro que recebeu de herança, o Henry comprou umas terrinhas ali na Normandia mesmo. Com isso, ele queria se aproximar do Robert, que ele achava que seria mais fácil de manipular. É isso aí mesmo. O Henry é o nosso mindinho. Com o passar dos anos, o Robert ficou sem dinheiro para continuar os ataques contra a Inglaterra. Porque adivinha? Guerra custa caro. Daí ele teve que pedir dinheiro emprestado para o irmão mais novo. O Henry negou o empréstimo, mas fez um acordo. Em troca de 3 mil libras, ele se tornaria um conde na Normandia. Tudo o que ele queria era um título. E um título vem com mais terras. As terras escolhidas por ele eram estratégicas, principalmente porque era rodeada por vizinhos poderosos. Com isso, enquanto o Robert gastava todo o seu dinheiro com invasões, o Henry se tornava cada vez mais influente entre os nobres daquela região. Influência é poder. Aí chegou a segunda parte do plano. Ele já era um nobre influente na Normandia. Chegou a hora de arrumar as malas para a Inglaterra. E ele até tinha um pretexto para ficar uns dias na casa do irmão dele, o rei. Disse que queria reclamar a herança da mãe, uma coisa antiga que ninguém se preocupava mais. Mas era só um miguezinho para passar um tempo com William sem levantar suspeitas. Mas ó, isso não adiantou nada. Enquanto isso, lá na Normandia, o Bispo Odão encheu a cabeça do Duque de conspirações. Disse que o Henry estava na Inglaterra justamente para conspirar com o William. E o Robert ficou pistolado. O cara era paranoico e mandou prender o Henry assim que ele botou os pés de volta na Normandia. Ele ficou preso por todo o inverno e teria apodrecido na cadeia, não fosse pela pressão que seus amigos poderosos fizeram pela liberdade dele. Enquanto isso, as invasões ficaram cada vez mais constantes. E dos dois lados, teve até um ataque lá em Juan, que era a capital da Normandia. Quando Robert convocou os vassalos para proteger a cidade, adivinha quem foi o primeiríssimo a chegar? Ele mesmo, o príncipe Henry. Aliás, chegou chegando. Foi ele que prendeu e matou o líder da rebelião, tornando-se o grande herói da batalha para o desgosto do Robert. O cara ficou tão recalcado que simplesmente expulsou o irmão da cidade antes mesmo do fim da festa. Só tinha uma coisa que o Henry não esperava. Uma aliança dos dois irmãos contra ele. Pois é, acontece que eles começaram a perceber que o príncipezinho estava se tornando um problema poderoso demais. Em troca de vários castelos na Normandia, o rei William ajudaria o Robert a recuperar as terras que estavam sob influência do irmão mais novo. Nesse momento, para Henry, a melhor saída seria o exílio. E foi exatamente o que ele fez, fugindo para a Bretanha, ali do lado, e depois para a França. Mais uma vez, ele escolheu esperar. E nem precisou esperar muito, já que o William e o Robert acabaram brigando outra vez, desfazendo todo o pacto. Foi quando o Henry saiu do exílio e começou a atacar a Normandia. Quase sem esforço nenhum, tomou a cidade de Dom Front, que ele praticamente ganhou assim, de bandeja. A popularidade do Robert já estava lá no chão, e os nortenhos, ou melhor, os normandos, exclamavam por um novo duque. Enquanto isso, a guerra entre Inglaterra e Normandia continuava a todo vapor. Foi quando dois eventos inesperados mudaram os rumos da guerra. Mudou tudo. Em 1095, o Papa Urbano II convocou cavaleiros e nobres de toda a Europa para lutar nas cruzadas. O Robert estava com a reputação tão suja que aceitou o chamado em busca de glória. Por isso, os conflitos com a Inglaterra foram pausados. Vamos chamar aqui de um pacto de não agressão. Então chegou ela, a paz. Até que, cinco anos depois, o rei William II foi morto num acidente de caça. Pois é, aparentemente foi um acidente mesmo, já que oficialmente ninguém foi acusado do regicídio. E sabe quem estava lá, coincidentemente, no momento do acidente? Já sabe, né? O príncipe Henry, que já tinha feito as pazes com William. E claro, ele prontamente se aproveitou da situação e viajou para o castelo de Winchester, onde defendeu a sua pretensão ao trono da Inglaterra. As notícias voaram e chegaram rapidinho lá na Terra Santa. O Robert parou tudo o que estava fazendo para voltar até a Normandia às pressas. Estava furioso com a audácia do irmão, disposto até a matá-lo se fosse necessário. Mas não adiantava nada. Aquela seria uma longa viagem e o Henry tinha tempo de sobra para se preparar. E foi o que ele fez. Reuniu um exército numeroso e conseguiu o apoio de muitas casas normandas, que estavam fartas do Duque Robert. Foi aí que o Henry, agora rei da Inglaterra, resolveu atacar a Normandia para acabar de uma vez por todas com o choro do irmão. E foi assim, na Batalha de Tinchebray, que o Duque Robert foi finalmente derrotado e forçado a abdicar da coroa em favor do irmão, que além de rei da Inglaterra, tornava-se também o Duque da Normandia, tomando à força tudo que o seu pai havia deixado para os irmãos. Ele, que não tinha nada, morreu com tudo. E se você gostou desse vídeo e quer mais histórias como essa, já deixa aí o seu comentário e não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.